A polícia civil está procurando o suspeito e tenta matar a jovem Renata Daniela Almeida. Marcelo, de 23 anos de idade, em São Miguel, sábado passado. Amarço Miquel, você tem informações para mais análise? Quais são os detalhes agora, Amarço? Ciro, a novidade que a gente está trazendo do Patrulho da Cidade, nesse caso, que gerou uma repercussão em todo o Rio Grande do Norte, aliás, em todo o Brasil, no dia 23, a jovem Renata Daniela estava trabalhando em uma loja, no centro da cidade de São Miguel, que fica a aproximadamente 440 quilômetros de Natal, quando foi surpreendido por esse homem, que, pelas imagens, a princípio todo mundo pensava que ele chegou anunciando o assalto, mas a polícia agora começa a investigar o ex-namorado, identificado por Paulo Roberto da Silva, o ex-namorado, segundo informações repassadas pela polícia, a nossa equipe de reportagem, ele não aceitava o fim do relacionamento. Então, já existe aí uma andade de prisão temporária, em desfavor desse Paulo Roberto, que é o ex-namorado. E a informação repassada pela polícia, ele é considerado foragido. Então, a polícia está pedindo informações, quem tiver detalhes, que levem realmente a encontrar o Paulo Roberto, repassar essas informações para a polícia, e também ligar para o LISC Denúncia, através do número 181, aquele número que a gente sempre está passando aqui, Ciro Robson. Identificação, Paulo Roberto da Silva. Essa agora é a missão da polícia, é o trabalho da polícia, que pede também a contribuição a toda a população, quem está assistindo a nossa programação, o patrulho da cidade em todo o Rio Grande do Norte, fora do Rio Grande do Norte também, através das redes sociais, da live, do Facebook, quem tiver informações, é só entrar em contato com a polícia, porque para os agentes de polícia civil de São Miguel, ele é considerado um foragido e não aceitava o fim do relacionamento. Essa informação que a gente recebeu da polícia, a nova informação, a Renata continua internada, requer muitos cuidados, Ciro Robson, e a gente, é claro, falando agora, se tratando da Renata, a gente fica torcendo aí que a polícia chegue a prender o responsável por esse crime, e também vamos ficar na torcida pela recuperação mais breve possível dessa jovem tão nova, Ciro Robson. É verdade, a polícia vai conseguir colocar esse Paulo Roberto aí, por trás das grades, sim, tá? Através de um detalhe, no dedo amelar. Polícia invocada, quando quer pegar, pega, é belo.